Terapia. Sim, senhoras e senhores, faço terapia. Terapia é uma coisa que ajudou muito na minha vida, por quê? Por que ela ajudou muito? Porque terapia você consegue falar dos problemas da tua vida sem ter a necessidade de se sentir culpado. Isso é ótimo. O tratamento que a terapia te faz é muito maneiro. É porque, assim, se eu chegar pro amigo meu e falar assim, amigo, olha, eu tô bebendo demais. Eu tô bebendo demais, quero parar de beber. Pro improvável que o meu amigo vai olhar pra mim e falar assim, então pare. Não beba mais. Mas pare amanhã, porque hoje nós vamos sair. Então, ah, esse problema. Então o amigo, ele te aconselha, mas não 100%. A terapia, ela vem a fundo. Ela fala, não, então, que problema é esse e tal. E você consegue estudar até o teu problema numa sala, sinceramente, com uma pessoa só. É do caralho. Só que é um problema. Por que é um problema? Porque é tão gostoso que você quer passar a palavra da terapia pra todo mundo. Então sempre que a pessoa te conta o problema, você fala, faça terapia. E você fica chato. Fica chato, porque você vira um testemunho de Jeová de terapia. Você quer mostrar pras pessoas, só falta você, né? Fica tocando a campanha das pessoas, falando, conhece terapia? Devia fazer. Ha, ha, e sai. É isso. Então você fica um chato. Então esses dias eu tava parado num farol perto da minha casa, moro em São Paulo, moro no bairro da Moca, é um bairro que eu moro lá desde que eu nasci. E tem um farol lá que se ele fecha, fecha teu carro e vá a pé, né? Desiste de ir, porque ele não abre mais. É um farol que ele desiste de abrir, ele não gosta de abrir. Ele gosta de ficar no vermelho. É um farol que eu chamo ele de menstruação. Se você não entendeu por que eu dei esse apelido pra ele, é porque ele fica quatro dias no vermelho e não abre. É infame, né? É um trocadilho bem idiota, mas eu dou risada dentro do carro. Falo, ha, ha, a menstruação fechou. Ha, 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 ha. Eu gosto. Me distrai. Só que esses dias eu peguei a menstruação no amarelo. Sabe quando você vai no amarelo, você fala, ih, precisa acelerar, e não chega a ponto de você ultrapassar ele. Ainda não dá pra eu ir no vermelho, porque ele tem um radar. Tem um radar. Então é por isso que cabe muito isso na menstruação. Porque se você quiser enfrentar, você tem que pagar uma punição. Né? O famoso cara da caipora. O salsicha no molho. Vai o apelido que você acha mais adequado. Não é? Então eu não posso ultrapassar o farol. Eu tomo uma multa. E eu tô parado na porra do carro, do nada. Eu falo, o que eu vou fazer nesse tempo aí que eu tô aqui parado? Eu olho pro lado e vejo duas senhoras discutindo. O que chama atenção. Discussão chama atenção. A gente ama ver briga. Não é? Quando é dos outros, é do caralho. É muito bom ver briga dos outros. Tanto que quando às vezes a briga acaba, a gente fica chateado. A gente quer que volte. A pessoa tá indo embora, elas falam, o que? Xingou a mãe. E aí a gente quer que volte a discussão pra que a gente tenha alguma coisa pra se extrair. E eu vi as duas senhoras discutindo. Discussão já chama atenção. Agora duas senhoras chama muito mais atenção. Pra vocês terem ideia, eu abaixei o vidro do meu carro e aí entrou o som. Pra vocês terem ideia como funcionava a discussão, imagina que aqui é um portão, mais ou menos dessa altura, que pra uma senhora de idade é um muro, né? Era muito alto já. Então já fazia parte de defender uma briga numa discussão da outra. Essa senhora, na hora que eu abaixei o vidro, quem falava a voz da vez era a senhora da calçada. Aqui tava na calçada. Imagina que isso aqui é o portão. Uma senhora na calçada, uma outra na garagem. Certo? A senhora da calçada é uma briga de senhoras, uma coisa até civilizada, né? Uma coisa não tão agressiva. O som que ela emitia naquele momento era Ô, sua puta do caralho! Mas que buceta, tu não tem porta! Tu tem que pegar teu lixo e tacar na minha porta, tu não tem porta. Olha aqui a tua porta. Você pega teu lixo e taca aqui e não lá. Puta que pariu, toda vez que você taca lá, isso é coisa de puta. O que me fez pensar. Isso é coisa de puta. De onde ela tirou essa teoria? Será que teve alguém que foi num puteiro alguma vez? Falou, moça, quanto é o programa? Peraí que eu vou jogar lixo na porta dos outros. E eu já volto pra te atender. E a outra lá de dentro, o mesmo superior completo, a mesma educação, tudo, tudo igual. Puta é você, você que é puta, eu taco lixo lá, porque lixo tem que ficar perto de lixo. Você é porca, você fede, você peida na tua casa, a minha casa escurece. Eu te odeio, você é um lixo. Era desse jeito a discussão. E eu, sentado no meu carro, assistindo isso de camarote, fui querer pregar a bandeira da terapia. Moça, 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 oi, tudo bem? É, bem não tá, deu pra ver que tá péssimo, né, mas moça, tá péssimo por tua causa. A culpa é tua dessa discussão. Porque você tá fazendo exatamente o que ela quer. Você tá dando atenção pra ela. Isso é o lado ruim. Ela joga o lixo na tua casa, na porta, porque ela sabe que você vai sair da tua casa pra dar atenção pra ela. Isso é o lado ruim. Porque se você tá xingando, você tá amando ela, pra ela tá do caralho. Porque ela tá tendo atenção de alguém. Se você não der mais atenção, ela vai pegar o lixo dela e tá caindo pra outra porta. Pra outra pessoa vir dar atenção pra ela. Isso é o problema. Não dá mais atenção. Viva tua vida bem. Se ela deixar o lixo lá, deixa, o lixeiro vai passar, vai pegar, vai levar. Imagina que você gastou um lixo a mais. Não tem problema nenhum. Vai viver tua vida bem, vai fazer teus afazeres, não dá atenção pra pessoas assim, não. Falei tudo isso. Do nada, a senhora de lá de dentro, olha pra senhora que tá aqui fora e fala, você conhece ele? E ela tá falando, eu não tenho nem ideia de quem ele é. Então vai tomar no cu, vai mesmo. E aí juntou as duas. Eu acabei com a discussão, eu juntei as duas. Mas a discussão veio pra mim. E ficou as duas senhoras apontando ele na minha cara e me xingando. Ah, vai se foder, cuida da tua vana no monte. E eu sentado tomando um puta de um esporro dentro do meu carro. Eu tentei ajudar. Agora entendi porque vocês são puta. São duas puta que não tem porra nenhuma pra fazer e fica uma tacando lixo na porta da cara da outra. Agora entendi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lixo da minha casa e tacar na porta de vocês. Eu vou fazer isso. Ah, tomar no cu. Ah, cacete. A sorte de vocês é que eu faço terapia. A sorte de vocês. E pior que eu falei tudo isso e a menstruação continuou fechada e eu não tinha pra onde ir. E eu fechei o vidro e fiquei resmungando pro volante sozinho. Abri o farol e fui pra terapia. Chego na terapia e a primeira pergunta que ela faz. Fala, Marcio, como foi a sua semana? E eu resumo. Brevemente um resumo. Como foi a minha semana? E aí depois que eu termino o resumo ela fala. Tá, mas em algum momento você se irritou. E não teve um dia que eu falei não. Não teve nenhum. Toda vez eu falo. Sim, eu me irritei. E aí contei essa história. Quando eu contei essa história, todas as vezes que eu contei alguma história, ela sempre sentou e me acalmou. Mas naquela vez isso foi diferente. Ela apontou com seus 1,90m, apontou pra mim e falou assim. Você acha que você tá certo? Você acha que você tá certo? Você sempre se irrita, Marcio. Você sempre se irrita. Você me irrita. Você irrita todo mundo. Eu tô há quantas sessões falando pra você que você não tem que entrar em discussão dos outros, Marcio. Não faz sentido algum. Pelo amor de Deus. Olha no meu olho e você me responde. Você acha que você tá certo? E eu sentado. Tomando o segundo esporro do dia e não era nem 11 da manhã ainda. Não, eu não tô certo. Eu não tô certo. Sabe o que eu não tô certo? Que você é puta. Que se fosse terapeuta. Se você fosse terapeuta, eu tava curado. Agora vai pra puta que pariu. São três putas na minha vida. Não são 11 horas da manhã. Já tem nem que me encher no saco. Olha o estresse que eu tô. Já tô irritado aqui de novo. Já tô irritado, hein. Já tô irritado. Ah, não me conforme. Já me irritei pra caralho. Falei um monte, hein. Nossa.